Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Dentinhos de baixo, dentinhos de cima, do fundo, da frente, do meio também. Abaixo e pra cima, girando a escovinha, dentinhos de baixo, dentinhos de cima, do fundo, da frente, do meio também. Eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo e pra cima, girando a escovinha. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha. O que é isso?